Música Bom dia! O momento da fé sempre nos desperta para essa dimensão da espiritualidade na nossa vida, que cada um pessoalmente faz a experiência através de elementos próprios, mas também que nós somos convidados a vivenciar em comunidade, no coletivo da vida. A fé tem uma dimensão pessoal, mas ela sempre nos leva a uma boa convivência, nos leva às relações e nos leva também ao compromisso com a justiça, com o mundo, com a situação que todos os irmãos e irmãs vivem junto de nós. Essa é uma fé que nos tira do nosso lugar e nos leva também na direção daqueles que mais precisam e daqueles que também necessitam de uma mão, de um abraço, de uma presença e de um compromisso também de transformação das realidades. Mas a vivência dessa fé, dessa espiritualidade, ela encontra um espaço muito importante que é o nosso lar, a nossa casa. No programa anterior, a gente falou do desafio de construir um espaço, um cantinho de Deus em nossa casa para ser um sinal visível também da nossa espiritualidade. No entanto, junto com esse espaço, obviamente, aquilo que é mais importante é como a gente se relaciona com aquelas pessoas que a gente convive no dia a dia, com aquelas pessoas que nós também passamos boa parte do nosso tempo na nossa casa. A nossa fé, a nossa espiritualidade é traduzida também em boas relações, em boas relações especialmente com as pessoas que nós convivemos. Quando nas nossas relações de afeto, de família, nossas relações cotidianas, nós também conseguimos traduzir a nossa fé em respeito, em escuta, em amor, em gestos concretos que nos aproximam, que nos ajudam a viver melhor. A nossa fé certamente está sendo vivenciada da melhor maneira possível. É na nossa casa, é no nosso lar, é na nossa família, é nesse espaço de convivência com aqueles que trocamos a afetividade, os afetos diários, que nós somos desafiados a viver a nossa fé. Repito, traduzindo em gestos, em atitudes, em relações sempre boas, sempre do ponto de vista da justiça, da paz, da harmonia, daquilo que humanamente nós também somos desafiados a viver. O principal lugar de viver a nossa fé é na nossa casa, é com as pessoas com quem nós habitamos, com as pessoas que nós nos relacionamos. E, obviamente, isso às vezes também causa em nós conflitos, causa em nós dificuldades, mas essas dificuldades, esses conflitos podem ser também resolvidos, podem ser avançados no sentido e na seriedade que nós também vivemos esse sagrado que habita em nós. Que Deus nos ajude a viver essas boas relações dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as pessoas do nosso convívio. E assim a nossa fé seja vivida sempre mais, sempre mais intensamente. E que nós façamos uma experiência, sim, de viver a fé em obras, em relações que nos ajudam a se aproximar, a nos aproximarmos de Deus. Um grande abraço, um excelente dia. Um grande abraço, um grande abraço,